Vocês também já sabiam disso? Pois é, agora não tem que fazer Olha a tia Opa Sabia que o seu irmãozinho já soluça? Na barriga? Na barriga ela soluça Mas já e o filho Barriga já soluça com fofinho Olha que massa linda Você é suspeita, meu amor E ela está maravilhosa Essa barriguinha aqui Que já não é mais uma barriguinha Passa muito rápido, né? Daqui a pouco ele vai estar aqui Garotão Junto com a garotinha Você está linda, viu? Obrigada, amor E olha só que legal Eu lembro que esse bichete você usou bastante também na gestação da Lulu Usei, usei bastante Olha o barrigão da mamãe, filha Olha o barrigão Que lindo Barrigão 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 Obrigado.